Olá seres humanos e os seres divinos também, eu sou Felipe Simons Mendes e você está aqui no PseudoCanal, o canal que mais cresce aqui em casa. E hoje vamos para a resenha miojo de número 4 em parceria com o Observatório de Séries do UOL. A resenha miojo é uma crítica sem spoilers feita em 3 minutinhos, o tempo perfeito para você colocar aquele miojo para fazer e depois degustar assistindo. E hoje vamos falar da série Lúcifer, então deixe seu like aí e deixe nos comentários qual série vocês querem que a gente fale aqui na resenha miojo. Então vamos lá, vai começar. Se você não mora no planeta Terra, provavelmente você não conhece a Lúcifer. Lúcifer é um personagem da Vertigo, que é um braço da DC Comics, que foi feito pelo Neil Gaiman e foi inspirado em David Bowie, olha que legal. As 3 primeiras temporadas do Lúcifer foram feitas na Fox e a galera achou que ia acabar, a Netflix foi lá, recuperou o Lúcifer e a gente vê várias mudanças de quando a série era da Fox para a série que está passando agora na Netflix. Estamos na 5ª temporada, que foi dividida em 2 partes e essa é a parte 2. Na 1ª parte a gente vê Deus surgindo, exatamente. E aí, mas Deus surgindo na série foi legal? Valeu a pena? Antes de responder essa pergunta, eu vou dizer pra vocês que o Tom Ellis, o Lúcifer, que também interpretou o Miguel nessa temporada, com certeza vai ganhar o Emmy, porque ele deu um banho, ele deu um baile, ele foi demais, cara, arrebentou. E respondendo a pergunta pra vocês, sim, Deus na série valeu muito a pena. Ficou meio Casos de Família no começo? Ficou. Mas depois pegou o ritmo. É muito clara a diferença da época da Fox para a época da Netflix. A Netflix melhorou muito os efeitos visuais. Ela continua fazendo arcos dramáticos e arcos cômicos, porém, ela conseguiu mesclar eles melhor do que antes. O roteiro tá primoroso. Tem aquele episódio aleatório, que já é um padrão, né, que na primeira parte da temporada foi meio noir, e agora foi um musical. Então se você não gosta de musical, pula esse episódio. Ou melhor, não pula, porque ele se interliga com os outros. E ele tem um bom motivo pra existir. E vários plot twists. Todo episódio acaba num ponto de virada. E não tem um plot twist. Põe aí a Daiane dos Santos. Tem plot twists escarpados, exatamente. Realmente, cara, acaba de algumas coisas que acontecem, acabam de maneiras assim, que você falar, cara, isso não pode estar acontecendo. E preparem-se pra chorar, porque acontece algo muito, muito, muito triste nessa temporada. Mas, como a resenha de hoje não tem spoilers, não vou contar pra vocês. Se vocês fizerem, vocês agora corram e vão lá na Netflix assistir. O último episódio é um pouquinho apressado. Mas tirando isso, vale muito a pena essa quinta temporada do Lucifer. E essa daqui foi mais uma resenha miojo, em parceria com o Observatório de Séries do UOL. Se você curtiu, já deixa seu like aí e deixa aqui um comentário. Depois que você assistiu o Lucifer, deixa um comentário se você gostou ou não gostou. E que série você quer ver aqui no Pisseu do Canal, o canal que mais cresce aqui em casa. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!